Hey, hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje e hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa parceria aqui com a Amazon. O canal finalmente fechou uma parceria com a Amazon, então todos os vídeos em que eu mencionar livros, filmes ou séries vou deixar o link aqui embaixo, aqui no box de inscrição, pra vocês comprarem lá. É um link específico para o meu canal e toda vez que você compra nesse link você ajuda o canal a crescer. Por quê? Porque eu recebo uma porcentagem, nem daqui pequenininha, pra reverter aqui pro canal. Então toda vez que você clica lá, você ajuda muito esse canal. Então a partir de agora, se atentem aos links aqui embaixo, toda vez que eu mencionar algum livro, alguma série, filme, enfim a não ser que não tenha de fato na Amazon, eu não vou mencionar, mas todos os vídeos a partir de agora terão links aqui embaixo para compras e não se esqueça de comprar porque você me ajuda muito, sem contar que vem com descontos assim imperdíveis que não dá pra recusar. Sério, a Amazon tá com uma lista de descontos que, meu, fantástico. Não dá pra comparar, não dá pra comprar em qualquer outro lugar, de verdade. É super legal, faz super bem pro bolso e vocês me ajudam pra caramba também, tá bom? Então é isso, gente. Só queria falar desse recadinho aqui, dessa nossa parceria aqui com a Amazon. Eu espero que vocês gostem e me ajudem também aí no canal do crescimento, tá bom? E é isso. Hoje eu ainda vou gravar mais 5 vídeos aqui pro canal. Então se você gosta de assuntos de livros, séries, enfim, vários assuntos a respeito do mundo nerd não se esqueça de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal e assistir aos próximos vídeos, tá bom? Beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho